Você já foi o Espírito Santo, nega? Não! Então vá! Menino, está parecendo em ter música já tem? Quem vai o Espírito Santo, minha nega? Salta no Paraná! Muita sorte tem, e muita sorte tem, e muita sorte tem... Ô, Zé, tem sorte demais aí, Zé? A gente muda. Muita sorte tem, e muita sorte tem, e depois deu azar... Ih, mas tá demais!